No capítulo anterior... Você tá me dizendo, então, que quando a Sofia nasceu, você não podia mais ter filhos, é isso? Exatamente isso. Fizemos a votação e a maioria de nós decidiu destituir Clarice Guzmão da presidência da SG e empossar Danilo Bosco em seu lugar. O transporte escolar deixou vocês aqui hoje? O que aconteceu? Ô mãe, mas só você que deixou o bilhete pra escola pedindo. Esqueceu? É, e a gente adorou. Esqueci. Ô, Paty, tá tudo bem com você? Por que você tá assim? Assista hoje ao capítulo inédito.